Bom gente, no vídeo anterior eu usei a expansão de Meyer para calcular o segundo termo, a expansão virial. A gente chegou na conclusão que deveria ser isso daqui, onde eu tenho que esse zeta vai ser igual a 4pi vezes integral de zeta infinito, S ao quadrado, exponencial de menos beta de S menos 1 de S, onde o de R é a energia potencial da interação entre as moléculas do meu gás. E eu vou querer considerar que a situação em que o zeta é maior que zero, que é a situação em que eu tenho interações que são predominantemente atrativas, porque se eu considerar uma situação que é predominantemente negativa, ou seja, o zeta é negativo, digo, repulsiva, você vai ter só uma pequena correção aqui da lei dos casos ideais e não vai ter muita coisa interessante acontecendo nela. Só que essa expansão, se eu pegar ela só até a segunda hora, ela tem um probleminha, no caso que o zeta é maior que zero. Você vai ter uma pressão aqui, e agora essa expressão, R sobre beta menos zeta sobre 2 beta ao quadrado, vai te dar uma pressão por esse dado que tem uma carga numa parábola. O problema é que é uma parábola virada para baixo, então, a partir de algum certo momento, eu vou passar a ter uma pressão negativa no meu sistema. de novo, isso daqui entra em problemas de estabilidade termodinâmica. É possível você ter sistemas com pressão negativa, mas eles normalmente vão ser sistemas em que eu tenho interações de longo alcance de verdade. Eu estou a considerar que são situações em que você tem um sistema de interações de curto alcance. Um exemplo de situação que você pode ter, de fato, pressão negativa é um sistema gravitacional. Por exemplo, você tem o seu sistema lá, ele está sendo atraído gravitacionalmente, então, se você considerasse um volume muito grande, por exemplo, de massas muito grandes, descalas muito grandes, esse volume tende a diminuir por atração própria. Então, você poderia interpretar isso como sendo a pressão negativa. Num gás com interações de curto alcance, isso não deveria estar acontecendo. E o problema aqui todo é que eu só considerei até a segunda ordem, o termo virial. Se eu tivesse aqui mais um A vezes Rol³, que eu não sei ainda quem é, eu poderia ter um A positivo e aí esse cara poderia ter uma descida aqui, aqui seria a mesma coisa, que eu precisaria fazer uma construção de Maxwell aqui, mas a pressão ia estar sempre conduzindo, sendo positiva. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser uma correção para esse gás, que na verdade vai ser mais simples do que eu ir atrás de quem seria o terceiro, que é o centro virial, que eu precisaria calcular mais dois termos na distribuição de Meyer, e eu precisaria considerar a construção desses pedaços e desses pedaços lá naquele grafo, que a gente considera quando a gente está fazendo a expansão de Meyer. Ao invés disso, eu vou fazer meio que um ajuste. Ou seja, eu vou pegar essa equação que eu obtive, eu vou tentar ajustar ela no modelo de van der Waals. O modelo de van der Waals é basicamente o seguinte, de P mais A sobre Vzinho ao quadrado vezes Vzinho menos B é igual a KBt, onde o Vzinho aqui é o volume por partícula, Vzinho igual a V sobre N, que é o inverso da densidade que eu estou considerando aqui. Vamos dar uma... Deixando isso aqui, isolar a pressão, se você fizer isso, você chega a conclusão que a pressão vai ser igual a KBt, dividido por Vzinho menos B, menos A sobre Vzinho ao quadrado. E agora, para interpretar o que vai significar esse Azinho, o que vai significar esse Bzinho, é interessante eu fazer aqui o gráfico de como é que fica uma exotérmica. Se você fixar o T e variar o V, como é que é a cara da curva. Você vai ter uma coisa que, em geral, vai ter uma cara assim, ou potencialmente assim, dependendo de quão grande for a sua temperatura, você tem essas duas possibilidades. Tem uma corcova, que eu precisaria fazer uma construção de Maxwell, ou eu não tenho uma corcova nenhuma, é tudo determinadamente estável. Então, aqui, você vê, basicamente, a interpretação desse A. Ele está vindo, basicamente, a mesma interpretação do que significa o segundo coeficiente virial aqui. Basicamente, tem o mesmo papel. Se eu escrevesse esse pedaço aqui em termos de densidade, eu ter menos A vezes Vzinho ao quadrado. Ou seja, é basicamente um termo do mesmo tipo que esse daqui que entrou como segundo coeficiente virial. Eu vou estar levando em conta aqui uma situação em que o A é maior do que zero, ou seja, uma situação em que as interações são dominantemente atrativas entre as minhas partículas. E aqui, na interpretação do B, vamos ver o que está acontecendo aqui quando eu tenho essa subida. Você percebe que quando eu me aproximo do B pela direita, eu vou estar explodindo aqui esse pedaço. Aqui vai estar divergindo, porque a minha temperatura vai ser positiva. Então, esse B, ele é meio que um menor valor possível para o meu volume por partícula. Então, também é conectado com uma densidade máxima que eu posso ter no meu gás. Você vai ter uma coisa aqui. O B vai estar explodindo aqui, nessa região. O meu modelo não faz sentido aqui. Aqui você tem a corcova e ele vai para zero. E a ideia é que você vai ter uma energia potencial de interação entre essas partículas, que seria uma coisa assim. Basicamente, essa seria meio que a ideia. Ou seja, você tem um potencial que estaria indo para infinito. E a ideia seria que você tem duas partículas, você não pode colocar as duas partículas no mesmo lugar. Ou seja, como se elas fossem partículas realmente sólidas, do ponto de vista clássico. Então, aí você tem impenetrabilidade entre as duas partículas. e você não vai poder cruzar. Então, aqui você poderia imaginar que isso aqui seria um efeito do tipo exclusão de Fermi. Ou seja, você não pode ter partículas no mesmo lugar. Pensando, por exemplo, em um Fermi. É exatamente esse tipo de raciocínio que você tem aqui. Só que agora você está pensando no ponto de vista clássico. Eu estou interessado em comparar essas duas equações. Essa equação de Van der Waals e o que está vindo lá da minha expansão virial. E para fazer isso, eu vou pegar a equação de Van der Waals, eu vou fazer meio que como se fosse a expansão virial dela. Até a segunda hora eu vou comparar os termos. Então, a minha expansão, a minha equação de Van der Waals vai ser o seguinte. Pressão vai ser menos A sobre Vzinho ao quadrado mais KBT sobre Vzinho menos Bzinho. Eu vou, então, ter que escrever isso daqui em termos de densidades. Então, eu vou ter menos A vezes Rzinho ao quadrado. Vou isolar o Vzinho aqui para também conseguir escrever o segundo termo, só usando densidades. E agora isso daqui vai me dar menos A Rho ao quadrado mais KBT Rho sobre 1 menos B Rho. E agora eu vou expandir inteiro isso daqui até eu ter coisas só em segunda ordem, na densidade. Isso vai me dar, então, menos A Rho ao quadrado mais KBT vezes Rho vezes 1 mais B Rho. E agora, expandindo tudo, eu tenho que a pressão vai ser igual KBT Rho, que é exatamente o termo de gás ideal, mais B KBT menos A vezes Rho ao quadrado. Vamos agora comparar com o que está vindo lá da expansão virial, que eu calculei a partir da expansão de Meyer. A gente tinha lá P, que era KBT Rho, e aqui eu tinha lá menos Zeta sobre 2 beta, vai dar KBT Zeta sobre 2 vezes Rho ao quadrado. Então, a ideia é que essas duas coisas aqui eu vou ter que comparar elas para identificar quem é o A e quem é o B. Então, aqui, basicamente, eu tenho menos KBT Zeta sobre 2 vai ser basicamente B KBT menos A. eu posso escrever isso aqui em termos de betas, da seguinte maneira, Zeta vai ser essencialmente 2A vezes beta menos 2B. Então, agora vamos olhar, de fato, quem é o Zeta. O Zeta é 4P vezes integral de zero até infinito S², exponencial de menos beta vezes U de S menos 1DS. Então, eu preciso de alguma energia potencial para poder fazer esse cálculo. Aqui, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar uma energia potencial que é fácil de fazer essa conta e que vai ser consistente com aquela ideia de eu ter um volume mínimo do Van der Waals. Vou considerar a seguinte forma para o meu potencial. Aqui eu vou ter uma distância C, uma outra distância D. E aqui a minha energia potencial, ela é infinita, abaixo do C. Tem um certo valor constante entre C e D. Depois ela volta a ser zero. Para distâncias maiores do que D, vou chamar essa altura aqui de menos U0. Então, quanto maior for o U0, mais intensa é a tração entre as minhas partículas. Então, agora o zeta vai ser 4π integral de zero até infinito. S ao quadrado, o exponencial de menos beta, o S menos 1DS. E agora a ideia é a seguinte, se eu estou entre zero e C, o exponencial de menos beta vezes U aqui é basicamente zero, porque o U é infinito e o beta é algum número positivo qualquer. Então, eu vou ter só esse termo aqui. Aqui eu vou ter uma certa constante e daqui vai ser o exponencial de menos beta mais beta, o zero. E daqui para frente eu vou ter que o exponencial de menos beta U vai ser 1. Então, esses dois caras vão cancelar e a minha integral, eu posso parar de considerar ela. Então, isso aqui vai ter basicamente 4π integral de zero até D do termo menos 1. Esse termo menos 1 é o mesmo desde zero até D. Então, eu vou ter aqui basicamente menos S ao quadrado DS, mais agora o termo que é exponencial realmente está me dizendo alguma coisa, que é entre C e D. Então, eu vou ter mais 4π vezes integral de C, D. E aqui eu vou ter S ao quadrado, exponencial de beta U zero, DS. Então, as duas integrais são extremamente simples de fazer. Você vai ter um Z com S igual a 4π sobre 3 vezes D ao cubo, com um sinal de menos, como sendo a contribuição desse pedaço aqui. e a contribuição do pedaço aqui que tem exponencial vai me dar basicamente mais, lembrando que ficou meio feio, C aqui, vai dar 4π D ao cubo menos C ao cubo sobre 3 vezes exponencial de beta U zero. Agora, eu tenho que comparar isso daqui com 2A beta menos 2B. Eu consigo fazer isso se eu expandir em primeira ordem essa exponencial que vai fazer sentido se eu tiver um zero pequeno. Ou seja, eu tenho uma interação entre as partículas e essa interação não é muito forte. Eu tenho uma interação fracamente, atrativa, mas vai ser ainda suficiente para eu ter um virial negativo. Então, ainda vou ter aquele exatamente aquele cenário lá do Van der Waals que eu tenho, aquela corcova. Fazendo isso, eu vou ter aqui que esse z seria aproximadamente menos 4π vezes D ao cubo sobre 3 mais 4π D ao cubo menos C ao cubo sobre 3 vezes 1 mais beta o zero que seria agora juntando tudo aqui eu vou ter menos 4π C ao cubo sobre C basicamente juntando esse termo que vem daqui com esse termo aqui mais o termo que vem que tem de fato o beta então eu vou ter aqui mais 4π D ao cubo menos C ao cubo não é sobre C é sobre 3 aqui e aqui também é sobre 3 vezes beta o zero e agora basicamente esse termo aqui vai me dar quem é o A esse termo vai me dar quem é o B então eu tenho o seguinte B vai ser igual a 2π C ao cubo sobre 3 A vai ser igual a 2π D ao cubo menos C ao cubo vezes o zero sobre 3 esses aqui são os dois parâmetros do meu gás de van der Waals em termos de qual o potencial de interação entre as minhas partículas antes de seguir em frente eu queria dar um pouquinho de interpretação para esses dois valores aqui que eu tirei e também para o que significa de fato esse procedimento que eu estou fazendo aqui de tentar enfiar o gás de van der Waals naquela expressão viral que eu tirei aqui é bem óbvio o que está acontecendo aqui basicamente você tem uma distância mínima que as minhas partículas podem estar uma da outra que seria um cara uma distância C então basicamente você não pode ter uma partícula aqui e outra partícula aqui a uma distância maior do que C entre si então você vê que basicamente você vai ter uma esfera em torno de cada partícula com volume 2b basicamente em que eu não posso ter nenhuma outra partícula por causa da cara no potencial só que isso significa que essas esferas de exclusão elas ainda podem se tocar ou seja você ainda pode ter coisas assim isso aqui não está violando nada a distância entre as partículas C é maior do que C então você basicamente tem uma correção aqui então você termina basicamente metade desse volume exclusão como sendo o menor volume possível por partículas seria então a situação que eu estou com V igual a B seria exatamente a situação que as minhas partículas estão digamos assim empacotadas o mais densamente possível segundo as regras dessa minha energia potencial agora isso daqui é essencialmente você tem basicamente a mesma correção de ter uma metade aqui você teria basicamente o volume de interação de uma partícula vezes a intensidade de interação dessas partículas ou seja o quanto eu estou mudando a energia por eu ter partículas nessa região maiorzinha aqui em torno de cada uma delas onde eu de fato tenho interação entre elas atrativa então é realmente uma medição do quão forte é interação de pares isso daqui isso daqui é exclusão vindo da minha energia potencial agora quanto a esse procedimento todo que eu estou fazendo basicamente eu estou fazendo uma expansão para Rho pequeno que eu posso pensar também como sendo uma expansão para V grande então a ideia é basicamente o seguinte você tem lá as duas exotermas que eu tirei por exemplo você teria exoterma que está vindo da minha expansão virial que eu estaria fazendo uma coisa assim que você tem uma pressão negativa aqui depois de um tempo só que você estaria basicamente deformando aquela parábola que eu desenhei antes você estaria plotando se trocar X por 1 sobre X a sua parábola você vai ter uma coisa com essa cara que ele pensa no V e pressão e o Van der Waals é basicamente um cara que está fazendo uma coisa assim e tudo que eu estou fazendo é realmente uma expansão V grande ou seja o ponto todo é que essas coisas coincidem nessa região aqui que é exatamente a região que está meio longe dessa transação de fase que acontece por causa que você tem a construção de Maxwell aqui mas a ideia é que você vai querer forçar um pouquinho a barra e incluir isso daqui na região de validade na sua equação só para você ter realmente uma descrição de como é a sua tensão de líquido para gasoso aqui nessa situação então nesse sentido é exatamente esse tipo de aproximação que a gente está fazendo aqui tanto quando a gente faz a situação virial e tanto quanto comparo ela com o Guedes Van der Waals você poderia pensar também que o fato de eu ter essa ideia agora da exclusão do Van der Waals seria uma maneira de eu pensar uma extensão que tem o mesmo valor aqui na região que as validades despatem e que é um pouquinho mais acurada aqui você está levando em conta algumas coisas que você não teria como acessar diretamente a expansão virial só fazendo uma expansão em Taylor na densidade simples a menos que você tomasse muitos muitos termos então agora o que eu vou querer mostrar para vocês aqui primeiro um gráfico aqui de como é que seria as isotermas do Van der Waals já com a correção de Maxwell então aqui eu tenho primeiro várias coisas acontecendo com esse gráfico aqui você tem as isotermas que são exatamente desprevistas pelo Van der Waals são aquelas equações P igual a menos A sobre V ao quadrado mais KVT sobre V menos B aqui eu já estou usando uma coisa que a gente vai ver daqui a uns minutinhos que são a temperatura normalizada a pressão normalizada e o volume normalizado mas a ideia é literalmente a mesma independente do que você está fazendo você vai estar considerando o seguinte você tem aqui essas curvas que são as isotermas aqui você tem as construções de Maxwell você tem pegando esse cara roxo essa área aqui seria exatamente igual a essa área aqui então você teria exatamente o corte nessa região então você chega aqui a uma construção que você tem uma região que vai ser de fato acessível para você o estado das suas diferentes fases quando você está olhando volumes e pressões diferentes que é exatamente a parte excluída por essa curva preta tudo que está dentro aqui dessa curva preta aqui é uma parte que você não vai observar no equilíbrio só vai observar as coisas que estão fora no caso aqui do verde você vai observar essa fase que seria a sua fase líquida ou seja a fase de maior densidade e essa fase que seria a sua fase gasosa terá havendo uma coexistência entre elas você não ia estar vendo por exemplo coisas aqui você não vai ter uma fase inteira que tenha exatamente essa pressão e esse volume específico apesar disso você consegue em algumas situações bem peculiares que é fora de equilíbrio observar o que está acontecendo até essa região laranja aqui porque essa aqui é a região onde ela ainda é mecanicamente estável na equação ou seja se você for acompanhando a isotermo verde aqui a pressão ainda tem a derivada com o sinal certo dentro dessa região laranja aqui estaria exatamente a parte das suas derivadas onde o sinal da derivada da pressão tem o sinal errado quando você combina com a derivada do volume você aumentar a densidade nessas situações diminui a pressão que é exatamente o oposto que deveria acontecer a parte laranja você realmente nunca vai observar a parte entre o laranja e o preto é uma parte metastável que você consegue observar em algumas situações fora de equilíbrio mas você consegue ainda ver experimentando de uma fase assim e o que você tem fora que dá essa região preta é o que você consegue de fato observar em equilíbrio então nota aqui que você vai ter uma isoterma que passa exatamente triscando essa região preta aqui para cá e passa para lá tudo que está aqui vai ser de fato uma fase líquida ou seja aqui sem sombra de luz se o meu sistema está nessa região aqui em azul eu tenho uma fase líquida se eu continuar seguindo por aqui dentro dessa região aqui em vermelho sem dúvida eu tenho uma fase que é gás o que vai ser interessante é exatamente o que acontece aqui agora nessa parte é o que a gente chama de parte supercrítica do meu gás que é uma região onde eu não tenho de fato uma distinção entre o que é líquido e o que é gasoso ou seja aqui é meio que a mesma coisa um líquido e um gasoso você percebe você passa de um para o outro sem acontecer nenhuma transição você poderia por exemplo pegar o seu sistema começando aqui gasoso e ir para a fase supercrítica vai movendo para cá e entra aqui você vai chegar em uma fase líquida sem nunca ter observado um calor específico um calor latente digamos assim que é o que você vai estar vendo acontecer aqui você tem duas fases e a calor latente é basicamente uma fase transferindo energia para a outra aqui você sempre tem só uma fase você tem uma fase gasosa daí você passa para um gás que está supercrítico ou um gás que você não consegue distinguir para um líquido e aí eventualmente você volta a ter a distinção e você chega na fase líquida eu vou mostrar um videozinho do experimento onde isso aqui acontece que é bem bacana só que eu vou deixar isso para o final do vídeo então eu vou querer examinar agora o que está acontecendo aqui que esse cara é o que a gente vai chamar o ponto crítico da minha tradição exatamente quando eu tenho eu deixo de ter essa distinção entre gasoso e líquido ele é exatamente o ponto onde eu vou ter uma inflexão aqui na mesma termo então eu vou poder identificar ele resolvendo as seguintes equações dpdv tem que ser igual a zero e dpdv2 tem que ser igual a zero então vamos ver como é que eu resolvo esse sistema de equações eu vou ter p igual a menos a sobre vzinha ao quadrado mais kvt sobre v menos b então tomando a primeira derivada e igualando a zero isso vai me dar 2a sobre v ao cubo menos kvt sobre v menos b ao quadrado tem que ser igual a zero e agora tomando a segunda derivada disso aqui igualando a zero eu vou ter que menos 6a sobre v à quarta mais 2 kvt sobre v menos b ao cubo tem que ser igual a zero agora para resolver isso daqui o que eu vou fazer é o seguinte vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 3 sobre v dos dois lados para obter 6a sobre v à quarta igual menos 3 kvt sobre v v menos b ao quadrado e mexendo nessa equação aqui eu tenho ao mesmo tempo que 6a sobre v à quarta é igual a menos 2 kvt sobre v comparando esses dois você chega à seguinte conclusão que 3 sobre v v menos b ao quadrado vai ser igual a 2 v menos b ao cubo você pode cortar esse cara com S então eu tenho que 3 v menos b vai ser igual igual a 2b então eu tenho que ver S igual a 3 que eu queria chamar esse volume aqui de volume crítico isso aqui é basicamente 3 vezes o menor volume possível que eu posso ter então é uma situação que as minhas partículas já estão bem bem amarrotadas umas com as outras vamos olhar agora como é que seria o resto desse meu sistema que eu também tenho que resolver 3 equações basicamente essa, essa e essa e as minhas variáveis se a pressão é a temperatura e o volume eu já achei o volume eu posso então substituir nessa equação que não tem a pressão para tirar a temperatura isso vai me dar substituindo já o volume crítico vai me dar 2a sobre 27 b ao cubo vai dar Kb vezes a temperatura crítica dividido por 4b ao quadrado isolando eu tenho que Kb vezes a temperatura crítica vai ser igual a 8a sobre 27b essa aqui vai ser a segunda parte agora finalmente para eu tirar quem é a pressão crítica eu substituo a equação de Van der Waals se eu fizer isso eu vou ter que a pressão crítica vai ser igual a menos a sobre 9 ao quadrado mais 8a sobre 54b ao quadrado resolvendo isso aqui você tira a pressão crítica vai ser igual a sobre 27b ao quadrado eu tenho esses três valores aqui o volume crítico a temperatura crítica e a pressão crítica deixar eles os três aqui juntinhos a temperatura crítica vai ser 8a 27b vezes Kb e a pressão crítica vai ser a sobre 27b ao quadrado agora uma coisa que é interessante dessa ideia de eu ter o ponto crítico é que eu posso fazer a seguinte mudança de variável na minha equação de Van der Waals eu vou definir o seguinte a pressão vai ser a pressão reduzida que é exatamente aquela que eu plotei naquele gráfico vezes a pressão crítica meu volume se eu escrever como sendo o volume reduzido vezes o volume crítico e a minha temperatura se eu escrever como sendo a temperatura reduzida vezes a temperatura crítica e eu substituir tudo isso na minha equação de Van der Waals eu vou chegar na seguinte conclusão vou ter lá aqui a minha pressão vai ser igual a menos A sobre o meu volume ao quadrado mais Kb vezes a minha temperatura dividido pelo meu volume menos B e agora aqui se você fizer manipulações algébricas você vai perceber que um monte de coisa vai cancelar basicamente você tem que substituir os valores críticos e multiplicar por 27b ao quadrado sobre A dos dois lados se você fizer isso você chega à conclusão que a pressão reduzida é igual a menos 3 vezes o quadrado do volume reduzido mais 8 vezes a temperatura reduzida sobre 3 vezes o volume reduzido menos 1 agora essa equação ela é extremamente importante essa ideia ou chamada princípio princípio de estados correspondentes ela é assim como princípio ela é uma lei empírica que ela vale para gases reais exatamente nessa aproximação que a interação entre os gases tem simetria esférica e uma coisa que é bastante interessante o que isso aqui é significa que se eu tenho exatamente essa expressão volume e temperatura crítico significa que na proximidade do meu ponto crítico todos os gases estão se comportando exatamente da mesma maneira isso é uma ideia que é extremamente importante para estudar transições de fase que é a ideia de universalidade o concurso já acabou eu não vou ter tempo de entrar nisso mas essa ideia de universalidade ela é bastante importante em transições de fase que é a ideia que você vai ter esses pontos críticos e na vizinhança do ponto crítico os detalhes do sistema começam a deixar de ser importantes e agora só para fechar essa última aula do curso eu vou passar para vocês um videozinho para vocês assistirem que é exatamente sobre essa ideia dessa fase super crítica essa fase em que eu não tenho uma distinção entre o que é gás e o que é líquido nesse vídeo você vai ter basicamente só uma descrição rápida do que está acontecendo você tem uma câmera dentro dessa câmera você tem gás carbônico a pressão alta só para ter uma ideia do que vai estar acontecendo a pressão crítica do gás carbônico é por volta de 7,4 atmosferas e a temperatura crítica vai ser por volta de 30 graus celsius então basicamente a temperatura ambiente se você aumentar a pressão sobre o seu gás carbônico você joga ele no ponto crítico algumas coisas vão aparecer naquele video que eu queria que vocês prestassem atenção a primeira que é exatamente o surgimento de safá super crítica vocês vão ver que você vai começar com uma coisa que é claramente líquido mais gás e à medida que a temperatura vai crescendo você vai chegar a uma coisa que é um negócio turbulento que você não consegue distinguir onde está a divisão entre o líquido e o gás essa é a ideia exatamente da fase super crítica exatamente assim que ela se parece na verdade só para um outro exemplo que vocês provavelmente já viram o nitrogênio líquido se você coloca ele a baixa temperatura em pressão que é exatamente a situação que ele está armacenado quando você está com aquele tanque de nitrogênio líquido ali ele está exatamente numa situação super crítica você já está numa pressão na temperatura tal que você já está acima da curva de Madervals dele então aquela aparência estranha do nitrogênio líquido quando ele sai do tanque que parece meio que um líquido meio que já evaporado aquilo é uma fase super crítica ou seja é meio que um híbrido realmente entre um líquido e um gás uma outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que eu vou passar é o fenômeno de opalescência que é exatamente o que acontece quando você chega no ponto crítico ou seja quando você se aproxima dessa configuração aqui de pressão de mais ou menos 7,5 exatamente na temperatura crítica o que vai estar acontecendo lá é que quando você tem essas transições de fase você tem flutuações certo e o que você vai ter aqui é basicamente flutuações de densidade você tem uma coisa que seria a parte líquida do gás carbônico a parte gasosa e você tem flutuações de densidade aqui basicamente o líquido invade um pouquinho o gás e só que se você está longe da temperatura crítica isso daqui não é uma coisa apreciável o ponto é que à medida que você vai se aproximando da temperatura crítica o tamanho dessas flutuações diverge e o ponto é que você vai chegar num ponto que as flutuações vão estar de um tal tamanho que você começa a ter difusão da luz que está atravessando e aí o que é estar transparente ele vira uma coisa nebulosa e branca bom gente isso é tudo que eu tinha para falar dessa última aula vou passar o vídeo para vocês assistirem e obrigado pelo curso tchau tchau tchau